Fala, gurizada medonha! Crítica gratuita no ar, Marcos, voltando, conforme prometido, The Outwaters, o filme maldito. As pessoas assistem, elas vomitam, elas saem no meio da sessão, não sabem o que está acontecendo, o filme acaba, tu acha que ele nem começou, é uma loucura. Gurizada, vamos lá, é um filme muito interessante, cara, então assim, ele vai acabar sendo o nosso vídeo do horror gratuito de fato, que eu vou destrinchar ele em três. Então assim, nesse aqui eu vou evitar ao máximo spoilers e também as teorias a respeito do que de fato ali aconteceu, porque pra explicar as teorias a gente vai acabar entrando nos spoilers, que é o que a gente quer evitar. Então aqui, basicamente a sinopse e o que eu achei do filme e aí no vídeo da semana que vem, aí sim, as teorias, as razões pra não assistir e no outro, as razões pra assistir e coisa e tal, beleza? Vamos lá então, The Outwaters, acompanhamos quatro amigos que vão viajar pro deserto de Mojave pra gravar um vídeo de uma música nova lá, que uma deles acabou de lançar e tal, a carreira tá começando e vão lá fazer a coisa acontecer. Porém, contudo, entretanto, eles chegam lá, tá tudo bem, sol, tem uns burrinhos, eles entram numa água lá, num laguinho, coisa e tal, tá tudo legal, até que a noite vem e aí a desgraceira começa a acontecer. Coisas estranhas começam a acontecer, barulho, distante, como se fosse uma explosão, um raio caindo, uma coisa estranha e aí não se sabe mais se eles estão vivendo um pesadelo ou se de fato tudo aquilo lá tá acontecendo, o que se sabe é que a desgraça aconteceu e que nós temos acesso através dessas imagens porque a polícia achou lá os três cartões de memória que foram utilizados nas câmeras que eles levaram pra fazer o vídeo da menina e estavam lá filmando os bastidores também. E aí a desgraça acontece. Pois bem, velho, vamos lá então. É um filme muito legal, porém, contudo, ele precisa de uma grande dose de boa vontade de quem vai assistir. Por quê? Primeiro, é um found footage. É um gênero que até bem pouco tempo atrás estava ultra saturado, basicamente todas as produtoras de filmes de terror já tiveram pelo menos uns quatro ou cinco found footage exatamente pela questão que esse filme também se destaca, o baixíssimo custo de produção. Cara, é basicamente tu botar um abobado com uma câmera na mão e a galera saindo correndo e gritando e tá resolvido. Só que aqui tu tem um a mais. Não é câmera de vigilância com uma imagem ruim captando as coisas que estão acontecendo ou o cara gravando com uma câmera tosca e coisa e tal. Bora lá. Aqui, gurizada, na realidade, é uma câmera muito boa. Ele falou numa entrevista que era uma Canon 70D. É uma câmera profissional. Muitos youtubers, inclusive, utilizam dessa câmera pra fazer seus vídeos. Então, tu tem uma qualidade de imagem muito boa. Tu tem... Tá dando tchau, já não acabou o vídeo ainda, Tetê. Tu tem uma qualidade de áudio muito boa. Porque como ele ia captar os áudios pra fazer o vídeo, então, assim, tu tem uma qualidade muito boa. Então, tudo o que corrobora, aspas, contra o found footage em relação à qualidade, aqui, cai por terra. A história envolvendo também, ela não é muito lógica, como eu disse. Ela tá dentro de um experimentalismo do terror que eu achei sensacional, cara. Tipo, fazia muito tempo que um filme não me fazia parar pra pensar o que de fato aconteceu e querer reassistir pra ver se teve um gatilho, se teve alguma coisa que ativou tudo aquilo que acabou acontecendo com eles. E que não é pouca coisa. Na realidade, assim, o filme, ele tem uns níveis de brutalidade que podem afastar quem não tá acostumado. Nós temos um gore... Nós temos aqui um nível de gore bem expositivo, não muito amigável, digamos assim. Tu vai ter cenas em que tem, de fato, mesmo, a pessoa abrindo a própria barriga e caindo tripa pra fora. E uma automutilação de um órgão genital. Não preciso explicar muito bem o que deve ser, mas aparece lá a parada acontecendo. Então, pra galera mais mainstream, não é um filme muito fácil. Ele não quer te explicar nada, ele não te dá muitas pistas, e é um filme que ele vai abrir fóruns de discussão. Fato. Isso me remeteu muito ao Skinner Merrick. Sempre falo errado o nome desse filme. Mas tem vídeo aqui no canal, vocês já sabem do que eu tô falando. O filme lá dos dois irmãos que ficam na casa, e os pais não estão, e eles não conseguem sair, é uma loucura. São filmes mais... E aqui a ideia não é ofender ninguém. Mas são filmes mais inteligentes, no sentido de que eles querem te passar uma mensagem que talvez esteja no subtexto. Uma mensagem subliminar, ela não tá na primeira camada. Não é exemplo, como sempre, Invocação do Mal. Tem um casal de investigadores que vai pra uma casa porque tem um demônio lá, alguma coisa, atormentando uma família. Tu sabe o que é, tu sabe como que vai acontecer, e tu sabe quais são os personagens e tudo que envolve eles. Aqui não, aqui tu tem informações mínimas. Então, assim, demanda tu sair da zona de conforto, de ter toda a informação mastigada, pra que tu, de fato, consiga destrinchar aquilo. Pois bem, dito isso tudo, o filme, ele tem um ritmo um pouco mais moroso. E isso pode afastar muita gente. Por quê? Porque, normalmente, o found footage, ele precisa te vender uma empatia com aqueles personagens que estão ali. Mesmo que seja mínima. Então, assim, lá no REC, tu tem a jornalista, que é mó legal. Na atividade paranormal, tu tem lá o casal. Tipo, até então, não tem porque tu não gostar deles. E aqui, tu segue quatro pessoas que são comuns, velho. Eles poderiam ser teus amigos, tá ligado? Não tem nada que conte contra eles. No sentido de, ah, o cara é um pau no cu e tal. Não, é um cara legal que quer fazer o vídeo da amiga, leva o irmão, aí leva uma outra amiga junto lá pra dar uma ajuda e coisa e tal. E, cara, não tem porque eles se darem mal, tá ligado? Tu não tem uma razão pra torcer pra que eles se fodam no fim da história. Isso leva 50 minutos dentro do filme. Cara, isso é tempo pra caralho. Parece que é eterno. Parece que a coisa não passa, sabe? Mas também, depois, ali, por uma hora e quinze e tal, quando a coisa realmente degringola e começa a acontecer, é uma coisa atrás da outra. É uma cena perturbadora atrás da outra. E quando eu digo cena perturbadora, aí entra muito a questão do terror sensitivo, né? Esse terror mais pautado em sensações desconfortáveis do que, de fato, uma imagem desconfortável. E aí entra lá o Skinner Merck, que tu tem, muitas vezes, a criança chorando de fundo, a imagem não tá pegando ela, mas tu sabe que algo ruim tá acontecendo com ela e como que isso vai ser trabalhado dentro da tua mente, porque não tá sendo mostrado, é a tua imaginação que vai ter que trabalhar, é a grande sacada. E aqui a gente tem algo muito próximo. Na realidade, eu diria que é quase igual. Tem muita cena que tem a gritaria, tem o som, tem o barulho de coisa sendo rasgada, barulho de algo morrendo, mas tu não tá vendo. Tu não sabe qual dos quatro é. Tu não sabe o que que tá, de fato, acontecendo. E tem muitas imagens que são desconexas. Então, assim, aí entra a questão de, talvez, eu não vou adentrar ainda, vai ficar só pros próximos vídeos, a questão de ser só um pesadelo, de fato aquilo aconteceu, ó, meu Deus, coisa e tal. Então, assim, gurizada, The Outwaters, ele demanda um certo nível de paciência até que ele, de fato, comece. Daria pra enxugar 30 minutos desses 50? Fácil, fácil. Depois disso, ele vai demandar um outro esforço de quem for assistir. Ele não é lógico, ele não é linear, ele não tá te explicando absolutamente nada, ele tá fragmentos de ideias do que tá pra acontecer ali. Isso, pra uma grande parcela do público, pode ser putamente broxante. A pessoa pode acabar o filme e falar meu Deus, eu gastei uma hora e cinquenta da minha vida com nada. Mas sendo ultra sincero, velho, eu curti demais, cara. Eu achei sensacional a ideia, é uma forma muito interessante de tu acabar reinventando o found footage, pelo menos eu encarei dessa forma. E, cara, eu acho que ele funciona também como talvez, junto com o Skinner Merrick, uma nova forma de tu trabalhar o terror pra um tipo de público diferente que ainda, que já tá, que seria o meu caso, razoavelmente saturado das ideias já recicladas, que já não funcionam mais, pelo menos pra mim, não funcionam. e, que eu acho que é um elemento interessante, trabalhar, de fato, esse terror mais sensorial, assim, que trabalha o áudio, que trabalha a não imagem, ou trabalha uma imagem que não necessariamente deveria estar ali, e isso te causa um incômodo. Vou dar um exemplo aqui, não vai chegar a ser um spoiler, porque não vai estragar a tua experiência. Mas tem um determinado momento que eles estão acampando à noite, numa tenda, e já começou a desgraceira, e quando o cara vai olhar pra fora da tenda, é como se ele estivesse dentro da casa da mãe dele, tá ligado? Tipo, é muito, sabe, tipo, cara, que ideia é essa? Onde é que ele tá? O que tá acontecendo? Meu Deus do céu. Será que o cara realmente é só um sonho, e ele tá o tempo todo, na realidade, dentro da casa da mãe dele? Por que não? Então, assim, eu acho que ele é um filme muito foda, no sentido de uma produção muito bem feita, uma entrega final, um material final muito bacana, e isso levando em consideração que é um found footage, e eu não sou o maior fã de found footage, quem acompanha o canal sabe, mas onde eu quero chegar é, eu acho que é uma experiência que ela é válida pra todo mundo que gosta de terror, porque eu acredito que Skinna Manic, eu sempre falo errado essa merda, e The Outwaters vão ser novos parâmetros de filmes de terror. Eu acho que assim como Atividade Paranormal ressuscitou o found footage que existia, Bruxa de Blair, Holocausto do Canibal, entre outros, eu acho que esses dois filmes vão começar a ditar como que vão ser os novos filmes de terror que começam no cinema independente, começam no cinema underground, e podem chegar no mainstream. Não acho que o mainstream vai ser tão expositivo quanto esses dois, principalmente no sentido de ideias, como eu já expliquei, no Skinner Manic tem muita ideia de que retrata abuso com criança, coisa e tal, e esse aqui só no próximo vídeo que eu vou destrinchar as ideias. Mas eu acho que é muito válido, resista aos primeiros 50 minutos, eles são importantes, por mais que sejam enrolados, e depois é só desgraça na terra. Nota, 9.5, sim, 9 pontos, cara, tem tempo que eu não dou uma nota tão alta para um filme de terror, faz tempo, velho, e esse eu acho que merece a tua total atenção. Beleza, integrizado amedonho, eu fico com o convite, também segue a gente lá nas redes sociais, fala apresados para falar com o Anísio, horror gratuito para falar comigo, e aí vocês podem mandar também lá, através do direct, Marcão, não estou conseguindo tal filme, me ajuda, coisa e tal, sou o The Walk Waters, que eu não consegui mandar para ninguém porque o arquivo tem 5.5 giga, aí eu não consigo mandar para ninguém, enquanto eu não conseguir compactar esse arquivo, estão os reféns aí de vocês conseguirem baixar aí via torrent, beleza? É isso, integrizado amedonho, muito obrigado, beijo para assistir, tchau e fui! Valeu, falou!